Oxi! Desapareci! O que aconteceu? Quem me ouve? Já? Nossa... Nossa? Fala galera esse é mais um vídeo aqui no canal do Gamer e hoje eu vou trazer pra vocês meu vídeo aqui do meu canal! Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui de Roblox junto com a Sofia Gamer! Oi gente, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai jogar um jogo... Cara, eu não sei o nome do jogo em si é assim... Mas mano, o cara que vai ser tipo o assassino mais ou menos assim... Já tá... Já vai começar o jogo! Ele segura uma marreta e tem que pegar... Ele segura uma marreta e tem que pegar todo mundo! E os outros tem que procurar computadores pra hackear e quando hackear todos eu sou sobrevivente! Eu sou sobrevivente! Quando hackear todos você vai poder... Aqui ó, já tem computador pra hackear! Já achei o computador! Depois de você hackear todos você pode fugir por uma porta... Mas você não pode ser pego pelo marretão! Olha que legal! Oxi! Desapareci! O que aconteceu? Game Over? Já? Nossa! Nossa? Ela era a marretona! Quem? A Blast! A Blast? Eu sei! Cara, a primeira partida não foi muito boa! Então bora tentar de novo, tá? Galera! Começou aqui! Eu sou sobrevivente e a Sofia Gamer é a marretona, mano! Ai! Que... Se a Sofia... Eu achei a escola! Vou prender todo mundo nesse lugar! Fique! A minha luz é vermelha! Eee! Tá lagando de montão! Abre uma porta aqui! Tá... Tá... Tá lagando muito! É! Calma! Acho que deve ter alguma pessoa aqui! Entendi! Tu já... Tu já veio! Já veio! Ok! Bora entrar aqui! Socorro! Tô pegando! Aqui! Aqui! Bora hackear! Vai! Ajuda aí, ô menina! Eu achei o computador aqui! Bora! Aqui! Não tem ninguém aqui! Vou pegar essa pessoa! Vai lá! Duvido você me encontrar! Sabe que a pessoa aqui... Bora! É a segunda vez que eu tô jogando uma retrão! Alguém errou! Boa! 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 Tá quase! Vocês estão vendo esse negócio aqui carregando? Bora! 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 Esse negócio aqui carregando branco, mano! Quer dizer que o computador tá carregando pra ser hackeado! Conseguimos hackear! Conseguimos hackear! Peraí! Tem que hackear mais? Não sei! Não! Tô feliz! Bora! Não! É! Do que? Ih! Aqui tem um frasco! Que frasco? Nada! Aqui! Olha a pessoa! Ah! Ui! Tem um computador ali! Tá bom, né? Bora nessa! Entendeu? Ah! Foi! Nada! Aham! Sei! Corri! A pessoa subiu! Eu tô logando demais! Caraca! Princess Mermaid Scale? Foi capturada! NÃO! 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 Vai! 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 Aperta nesse W aqui que vocês estão vendo! Vai! Aperta! Aperta! Vai! Resiste! Não me captura! Sofia! Por favor! NÃO! NÃO! Vai! Vai! Resiste! Resiste! Vai! Ah! Nossa! Começou jogada! NÃO! 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 Eu peguei ela! Uhum! Não! Caraca! Foi! Não vai sair daqui! Moça! Moça! Você tá travando! O que você sabia? Tá bem! Fica pinturado né? E fica um negócio difícil! Oxi! Todo mundo já fez todos os computadores! Foi! Parece que foi! Não tem nenhum computador mais! Pra mostrar! Deixa eu ver! Não! Tem um computador aqui! Que eu não tá riqueado! Tem? Tem um computador! E é uma... Tô procurando aqui! É uma sala! Mas eu vou dizer! Porque mostra o negócio vermelho né? Quando se mostra o computador... Ah! Achei! Ah! Sovaram a menininha! Sério? Sovaram? Sovaram! Por isso! Você ficou com a metade! Com a metade? Da vida! Metade da vida? Sim! Como assim? Você tá com... Pouco! Ah! Tem vida! Tem vida! Ah! Vocês estão aí! Né? Tava pensando que vocês estavam... Onde? Tem duas garotas aqui! Interessante! E essas duas garotas estão surpresas! Já, já! Garoto! Fugir? Sim! Caraca! Caraca! Ai meu Deus! Eita! Ah não! E agora? Como que eu volto? Ah não! O que foi? Me ajuda! Eu caí num negócio! Na... Na... Naquela água? Sim! Eu caí na água! Como é que eu volto? Deixa eu abrir essa porta! Ah... A pessoa hackeou o computador, né? Todos já hackearam todos os computadores? Não! Não! Faltam dois! Faltam dois! Um que eu achei e o outro que eu achei! Oxe! A pessoa tá parada! A pessoa tá parada? É! A príncipe tava... A... A... A pessoa tava parada aqui sozinha! Hum! Deixa eu trai! Oxe! Bugou! Alô! Quem bugou? Pegou! Ixi! Mais um foi capturada! Eu vou ficar aqui pra ninguém pegar nela! Opa! Quem chegar aqui vai dar... Vai... Vai... Vai ficar com ela? Eu vou ficar olhando ela! Tá! Eu vou dar uma barretada pra ver! Hum! Interessante! Tem três! Não! Cai! Bravo! Tem três pessoas ainda rios! É! Tem uma pessoa que quer conhecer agora! Bora andando! Nossa, mano! Tô com medo! A Sofia Gamer sendo uma retona! O negócio fica difícil, né? Deixa eu abrir essa porta! Vou deixar a princesa congelada! Como é que eu abro essa porta? Só apertando o E! Eu tô apertando no E! Mas não parece que tem que apertar no E! Tem que tocar a vida! Vou entrar em cada sala! Eu tenho um meio de vida! Oh! Achei outro computador aqui! Achou? Achei! O que você achou dos computadores? Eu tô arrodeando os lugares aqui! Eu achei os dois computadores! Os dois? Os dois! Mas eu vou dizer um bitá! Eu posso dizer um bitá! Eu sou a marretaora! Um! Um! Meu posso dizer sigredo! Um! Um! Isso! Eu posso dizer coisas que eu não sou subigual! Um! Um! Eu vou achar você Tá, me procure Alô, a porta já pode ir Já? Já pode ir das portas Sério? Já? Estranho Quem será que fez o negócio? Ô, moça Deu? Teve um cara que escapou Ué, bu, bu, buleque Nossa Eu vou ficar calada no segredito Eu tô Cadê você, hein, Sofia? Eu tô em uma das portas Eu tô em uma das portas Eu tô em uma das portas? Ei, eu não vou deixar você fugir Entender Aham Sim Você tá na porta? Eu tô em uma portas Eu tô na porta certa Eu tô em uma portas Eu tô em uma portas Oi Tudo bom, Sofia? E aí, tudo bom? Como você vai? Tá tudo bem? Tá tudo bem Quer deixar eu sair? Tá como? Não dá nem deixar sair, não Só que eu vou pegar Hum, interessante Vem cá Vem 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 cá Vamos brincar um pouquinho Vem Vem cá TROLEI Não Escapei Oxi, eu saí na porta Oxi, você saiu Como você não é isso? Eu sei que lá Olha o doutor Que massa Não, isso foi legal Nossa, mano Não consegui escapar Boa Oxi Galera Eu acho que Esse foi o vídeo Estou contada agora então Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Apertando no sininho E eu fiquei bugado aqui né Eu Fui Eu fiquei embaixo do chão Falou Fui 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 Obrigado.